O governo do Japão vai inaugurar em março, na Avenida Paulista, o Japan House, com a proposta de combinar arte, tecnologia e negócios Brasil-Japão. Vamos conhecer um pouco deste projeto. Angela, estamos aqui no stand, todo mundo parando aí, perguntando o que tem aí dentro. Aqui é uma caixa de pandola. Na verdade, é uma surpresa. Japan House, eu diria que o grande presente do governo do Japão para o Brasil, para a sociedade brasileira, que realmente, como eu brinquei um pouco sobre caixa de pandora, mas acredito que é isso, porque nós brasileiros não sabemos o verdadeiro Japão. Então, para nós transmitirmos brasileiro, aos brasileiros, o verdadeiro Japão, consiste na cultura, no estilo de vida, em tudo que você possa ser relacionado, viver do Japão. A concepção arquitetônica do Japan House foi do renomado Ken Gokuma. São Paulo foi a cidade contemplada depois de Los Angeles e Londres. Vieram para cá, renomados arquitetos japoneses, para toda a elaboração do projeto. Para ser uma coisa assim, coisa fina, né? E coisa verdadeiramente japonesa, né? De fato, quem está fazendo toda essa parte de arquitetura é o renomado Ken Gokuma, que hoje ele é reconhecido no mundo inteiro. Inclusive, ele foi contemplado em construção do estádio nacional de Tóquio, onde vai abrigar a Olimpíada de 2020. Ele está preparando uma grande surpresa para colocar na fachada o rinoki do Japão. A maior comunidade japonesa fora do país de origem se movimenta para integrar-se ao projeto Japan House. Qual será a interface da Japan House com as entidades Nikkeis? Vai ter uma interação muito importante com a comunidade Nikkei. Aqui está a prova de estarmos presentes no primeiro investimento do Japan House e aqui no Festival do Japão. Então, acredito que essa interação é necessária.